Beleza galera? Aqui é a Darlay da V8 Mecânica, você está assistindo o nosso canal Plantando Oficina. Estou com esse Ford Fiesta aqui, está bonitão, está fazendo a revisão grande aqui na oficina. E um dos questionamentos aqui do cliente era que estava vazando óleo na parte de trás do carro. Tanto na parte de trás, estava vazando até escorrer no chão. Eu olhei aqui, tem dois vazamentos nesse carro. Um estava no bujão do cárter, já mostrei no último vídeo aí. E o outro vazamento é na junta da tampa de válvulas, só que está vindo lá de cima. Eu vou fazer um vídeo aí mostrando como que a gente identifica esse tipo de vazamento. Agora eu vou mostrar para vocês aqui o bujão do cárter, ele precisa de um anel de vedação. E ele está sem esse anel, tá? Vou mostrar para vocês que anel que é esse. Aqui na oficina a gente tem bastante. Aqui ó, é esse anelzinho de vedação aqui ó, de borracha, está vendo? Se você quiser trocar o bujão inteiro, pode trocar, mas se não quiser, é só esse anelzinho de vedação aqui. Só que esse carro está sem o anel de vedação. Eu vou mostrar para vocês aqui onde que fica ele. Aqui ó. Eu já comecei a tirar o óleo dele, mas na hora que eu tirei e vi que estava sem o anel de vedação, eu falei, ah não, isso aí tem que mostrar porque foi demais, né? Deixa eu pegar só uma outra vasilha aqui e vou retirar esse bujão. Eu vou colocar um outro aqui só para mostrar para vocês. Ó, eu estou com um bujão, um outro bujão velho aqui, eu vou retirar esse aqui e colocar esse aqui no lugar para não melecar a oficina toda e vou deixar o óleo que tiver para escorrer aqui ó. Acho que não vai nem precisar não, vai ser muito fácil de verificar. Olha aqui ó, cadê o bujão que está o anel de vedação aqui atrás? Nada, né? Mas peraí que eu vou, vamos colocar isso aqui por enquanto, só para não ficar escorrendo óleo e vamos lá para a bancada para mostrar para vocês. Agora olha aí galera, olha aí como que é, é triste a vida de vez em quando, né? Tem uns negócios que deixa a gente chateado, porque isso aqui ou a pessoa esqueceu de colocar o bujão, então na hora de retirar o óleo do carro, ele simplesmente, aí está até bem sujo, está vendo? Vai ter que limpar isso aqui tudo. Ele simplesmente esqueceu de colocar, ou esqueceu de colocar, então na hora de retirar ele caiu e ele não viu. E aí o que acontece? Você coloca o bujão no lugar, a rosca ela vai vedar um pouco, mas não vai vedar tudo que é necessário. Então, vou fazer a limpeza, vou mostrar para vocês como que coloca aqui ó, esse anelzinho aqui é tanto fácil colocar de um lado quanto do outro, é só colocar o anelzinho de vedação aqui, colocar ele no lugar e fim de papo. Resolvido um dos problemas que é de vazamento do bujão de cárter. Só que esse aqui eu vou ter que lavar, então vou tirar o anelzinho de novo, o anelzinho de borracha, viu galera? Vou lavar esse aqui para colocar no lugar. Então, você tem o Ford K, você tem o Ford Fiesta, com esse motor On Eco Sport, com o motor Zetec Rocan, está vazando óleo lá no bujão? Pode simplesmente ser isso aí. Esse bujão galera, de vez em quando, esse anel de vedação quer dizer, ele pode ressecar. Se ressecar tem que trocar, se ele partir tem que trocar, qualquer avaria que der nele tem que trocar. Se você pegar o bujão, colocar ele assim, nessa posição aqui assim ó, e ver que o anel de vedação que está aqui dentro não está sendo visível, que ele ficou escondido, tem que trocar esse anel de vedação, tá? E se for o caso, se o bujão também tiver com essa parte de trás dele aqui ó, roçada, tem que trocar o bujão. Não precisa, não pode ficar economizando nesse ponto aqui não, porque aqui, se economizou no bujão ou se apertou ele demais e depois ficou ruim para tirar, aí você vai ter muito trabalho e vai ter que trocar o bujão de novo, aí você vai passar aperto, hein? Fica a dica aí, viu galera? Vazamento de óleo, às vezes pode ser coisa simples, tá vendo?